Trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do segundo sargento J. Sérgio, que trouxe na tarde de ontem, conduzida, uma senhora e pesa contra ela a prática de furto a um estabelecimento comercial. Empenhado pelo copom, foi passado que havia uma senhora detida pelo funcionário do supermercado do Edniz. Ao chegar no local, eles disseram que já estavam monitorando dentro do supermercado, que estava em atitude suspeita. E assim que ela passou nos caixas próximos aos elevadores, abordaram-na e ela estava com os produtos que ela tinha comprado e outros que ela passou, furtou, não pagou. Quer dizer, ela pagou uma parte da mercadoria e a outra na bolsa. Ela pensou que não tivesse sido ou estivesse sendo monitorada e acabou que ela foi flagrada com mercadoria que ela não havia passado em caixa. Já tinha vídeo de atitude suspeita. Só monitoraram lá e assim que passou, abordaram ela. E a cidadã já é conhecida da polícia com passagens ou não, o sargento? Não, o indagado ela falou que furtou realmente o produto, mas que não tem costume de fazer isso não. Não é conhecida da polícia não. Quer dizer, momento de fraqueza, né? Talvez a pessoa não pense muitos problemas na vida, não justifica, mas acaba praticando uma coisa, tentando acertar uma coisa e complica mais a vida. É, foi isso que ela falou, foi um vacilo. E os policiais que fazem parte da equipe comandada pelo segundo sargento J. Sérgio? Sargento J. Sérgio e Cabo Alex Miller. Ok, segundo sargento J. Sérgio. Sem tropeço, seu nome e endereço, repórter J. Passos. Sem tropeço, seu nome e endereço.